Voz das ruas. A população brasileira foi às ruas, foi às ruas para dizer que basta, basta de tantas mortes. Nós estamos com mais de meio milhão de pessoas que se foram, que se foram. E o presidente da república, o presidente da república trata essas pessoas como se elas não existissem, como se não existisse uma dor tão profunda, uma dor tão profunda, como se não existissem investigações na CPI que pontuam a responsabilidade do presidente da república, que não contratou vacinas, a responsabilidade do presidente da república que estimulou aglomerações, que questionou o uso de máscaras e que disse que isso era apenas uma gripezinha e que ele não era coveiro. Portanto, a responsabilidade do presidente da república com as mortes que fazem o Brasil se degulhar em lágrimas é concreta, como também a sua responsabilidade com a volta da fome, a sua responsabilidade com o desemprego de quase 15 milhões de pessoas, somada a quase 6 milhões de desalentados e a mais de 33 milhões de subempregados. O Brasil chora nesse momento. E o Brasil chora com relação à postura desta Casa da Câmara, que terá um momento para se redimir, para se redimir e impedir que o patrimônio do povo brasileiro seja entregue à iniciativa privada, seja entregue a uma empresa estrangeira, onde seguramente o seu país não abre mão das suas hidrelétricas, hidrelétricas que são protegidas em grande medida nos Estados Unidos pelo Exército. O povo brasileiro já pagou por essas empresas. O povo brasileiro pagou 370 bilhões, que é o que valem os ativos, sem que se considerar o preço da marca. 400 bilhões nós poderíamos dizer que é o que vale a Eletrobras, que vai ser vendida, vai ser vendida ou vai ser entregue, entregue. Uma empresa que é fundamental para proteger os nossos reservatórios, os nossos rios, as matas ciliares, que é fundamental para segurar a energia. E todas e todos sabem que a venda da Eletrobras irá ter uma repercussão na tarifa. E vejam que a inflação recordista no mês de maio, ela é uma inflação que um terço dela vem em função do aumento do preço da energia. A própria Fiesp diz, a própria Fiesp se aponta com o prejuízo que o país terá, o país terá com a entrega da Eletrobras. Não cometam esse crime contra o povo brasileiro. Em troca do quê? De orçamento clandestino? De emendas não cometam esse crime contra o povo brasileiro. Esta casa tem a oportunidade hoje de dizer não. Obrigado, deputado. Convido para fazer uso da palavra o deputado Leonardo Monteiro. Deputado, Vossa Excelência precisa ativar o microfone do dispositivo. Uma única vez. Eu aguardo. Pronto. Presidente. De ouvir. Para os deputados, para as deputadas, porque era uma vez mais...